Bom pessoal, o SOLIDWORKS é um software criado para o desenvolvimento de projetos tridimensionais. Ele é indispensável para quem está iniciando na área de modelamento 3D, porque a partir da sua versão 2007 ele é totalmente em português, o que facilita ainda mais a aprendizagem de um iniciante. Para podermos abrir o software SOLIDWORKS, na parte da área de trabalho de vocês, no desktop, você tem o ícone SOLIDWORKS 2008, ou então o menu iniciar programas eu procuro lá pelo SOLIDWORKS e mando executar o programa. Então quando a gente abre o SOLIDWORKS, a gente vai se deparar ali com o fundo cinza do software, o que indica então que a gente não está com nenhum ambiente do programa aberto. Para nós poder abrir então um desses ambientes ali, um desses documentos, na parte superior do software, vocês tem aqui em cima os atalhos, né? Ou então, se eu passear com o mouse em cima na parte superior esquerda, SOLIDWORKS, ó, em cima dos atalhos vai aparecer então os menus, menu arquivo, exibir, ferramentas e ajuda. Tá ok? Se eu sair com o mouse, some e volta a aparecer então os atalhos. Para mim fixar esses menus aqui em cima na parte superior esquerda, no caso, nesse íconezinho aqui, pessoal, se eu clicar ali, o que acontece? Ele vai fixar os menus e vai aparecer então na parte superior os menus e os atalhos. Se eu clicar nesse ícone aqui agora, ele vai voltar a se exibir, né? A ocultar e a exibir automaticamente. Então, ou deixa fixo, né? Ou então, deixa ele automático, oculto, a ocultação e a exibição dessa barrinha aqui. Menu arquivo novo ou atalho novo, né, pessoal? Vai abrir então esta janelinha aqui, ó. Para mim selecionar então em que ambiente que eu quero trabalhar. Bom, como eu falei para vocês, o SOLIDWORKS, ele trabalha em três ambientes. Em peça, então, pessoal, eu posso criar ou modificar, né, peças, certo? Com suas próprias ferramentas ou então as ferramentas das modificações. Em montagem, então, eu posso modificar, manipular arquivos de montagens, né? E nesse ambiente, pessoal, a gente pode encontrar, então, ferramentas de montagem, né? Ou então ferramentas de modelamento. Aqui também eu posso fazer simulações, né? Que é o resultado, então, da união das peças que eu crio no primeiro ambiente do software. Né? E também vale lembrar que aqui eu posso criar novas peças. Em desenho, então, nesse último ambiente, né? É onde a gente cria, então, desenhos 2D. Esse ambiente aqui, ele é necessário para o detalhamento das peças e das montagens. Na parte inferior, então, desses ambientes, você tem esse botão avançado. Se eu clicar nesse botão avançado, ó, os ambientes, eles vão se alterar, né? Essa janelinha inteira, ela vai ser alterada. No caso, as versões anteriores do SOLID 2004, aparecia essa janelinha aqui, ó. A partir da 2004, então, né, pessoal? Se eu voltar aqui para iniciante, aparece esta aqui, ó. Que vocês já conhecem. Tá ok? Então, para nós poder iniciar o trabalho no software, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher, né? Em que ambiente a gente quer trabalhar. Se vai ser em peça, montagem ou desenho. Nesse caso aqui, pessoal, peça. Duas maneiras de a gente abrir. Ou um duplo clique em cima de peça, desse ambiente ou de qualquer outro, né? Nesse caso, peça. Ou então, eu seleciono o ambiente e dou um ok. Notem, pessoal, que o SOLIDWORKS 2008, né? Ele tem, então, a sua interface da maneira mais simples e objetiva possível, né? A gente pode organizá-la da maneira que desejada, né? Acrescentando ou retirando os comandos mais utilizados. Na esquerda, vocês encontram aqui em Feature Manager, Árvore de Projetos, né? Os planos do programa. E em Árvore de Projetos, no caso, fica armazenado, né? Todos os comandos, nessa parte esquerda, todos os comandos de um projeto. Podendo esse projeto ser o modelamento de uma simples peça, né? Ou então, o conjunto de uma grande montagem. Na parte superior, como a gente viu antes, né? A gente tem os menus. E dentro de cada menu, então, pessoal, a gente pode encontrar, né? Os seus respectivos comandos. E dentro de cada comando, os seus respectivos ícones. O SOLID 2008, ele aparece aqui, pessoal, uma novidade, né? Na parte superior esquerda, no caso, você tem essas abas aqui, ó. Recursos, esboço, avaliar e DIN Expert. Tá ok? Então, são as barras e ferramentas que já vem fixa, então, com o software. A gente pode retirar essa opção de abas. Como é que a gente faz isso? Botão direito do mouse, nessa parte livre, pessoal. Comando Manager. Vou desmarcar essa opção que acontece, hein? Olha só. As barras e ferramentas que antes pertenciam àquelas abas, pessoal. Elas ficaram soltas. Se eu voltar o botão direito de remarcar, né? Comando Manager. Elas vão voltar lá pra cima, ó. Em Abas. Abas. E aí E aí E aí